Olá, queridos amigos. A leitura de hoje nos leva ao primeiro capítulo do livro de Jonas, um relato breve, mas poderoso. O primeiro capítulo nos conta como Jonas rejeitou a missão que Deus lhe confiara e as consequências que isso lhe trouxe. Veremos que afastar-se da palavra de Deus só traz tragédia e morte. Enquanto segui-la, nos leva à vida. O profeta Jonas desenvolveu seu ministério profético por volta do ano 790 a.C. Por meio dele, Deus predisse a restauração dos limites de Israel na época de Jeroboão 2. O livro de Jonas começa dizendo A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O que se segue é provavelmente uma das histórias bíblicas mais conhecidas. É a história do profeta que fugiu da tarefa que lhe foi confiada. Foi engolido por um peixe, de onde orou a Deus em arrependimento e recebeu do Senhor a salvação para cumprir a missão que lhe foi confiada com retumbante sucesso evangelístico, salvando os ninivitas da destruição. No primeiro capítulo, somos informados de que Jonas rebelou-se contra a palavra do Senhor, fugindo na direção oposta a qual o Senhor o havia enviado. Níndivre, para onde Deus queria que ele fosse, está localizada a leste de Israel, onde hoje há fronteira nordeste do Iraque com a Turquia e o Azerbaijão. Em vez de ir para lá, Jonas pegou um barco em Jope, onde hoje seria Tel Aviv, no sentido oposto, indo para o oeste em direção a Tarsis, que foi identificada por estudiosos como ficando nas proximidades de Sevilha, na Espanha. Os marinheiros identificaram a tempestade como um ato dos deuses e decidiram lançar a sorte para descobrir quem era o culpado por tal calamidade. A sorte recaiu em Jonas e, ao ouvir do próprio Jonas que ele fugia do Deus que fez o mar e a terra, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Verso 11. Ao que o profeta rebelde responde, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Alguns comentaristas indicam que Jonas poderia ter sugerido outro plano de ação. Mas, ao aceitar a culpa e indicar que deveria ser atilhado ao mar, o profeta estava explicitamente deixando de fugir de Deus e rendendo-se ao seu julgamento e vontade. Tendo pedido a Deus que os libertasse da culpa do sangue de Jonas, os marinheiros atiraram o profeta ao mar. A história termina observando que a tempestade se acalmou e que Deus preparou um peixe para engolir e salvar a vida de Jonas. tivesse o profeta obedecido sem questionar e teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastara dele. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar deveria ser revivida. Por ser rebelde à palavra do Senhor e fazer o contrário do que deveria, a única coisa que Jonas trouxe sobre si e sobre os que o rodeavam foi calamidade e morte iminente. Mas quando o profeta decidiu não fugir e aceitou a vontade de Deus, mesmo que fosse um castigo, deixando assim Deus agir de acordo com sua vontade, e então Deus interveio, preservando a vida dos marinheiros, mantendo Jonas vivo e enviando Jonas para cumprir sua tarefa, salvando a vida de milhares de ninivitas. Amigos queridos, fugir da palavra de Deus traz apenas calamidade, dor e morte. Mas ouvir a sua palavra e obedecer-lhe traz vida, porque a palavra de Deus é vida. Apesar de ser um profeta dedicado a Deus, Jonas estava fugindo da palavra de Deus. Foi necessário enfrentar a morte para que o profeta voltasse a obedecer a sua palavra. Querido amigo, pertencer a uma igreja, ser batizado ou ocupar um cargo de liderança cristã não garante que seremos sempre leais à palavra de Deus. Pode ser que apesar de sua fé professada, você esteja de alguma forma sendo desobediente à palavra de Deus, ou talvez esteja em rebelião aberta contra ela. A leitura bíblica de hoje nos diz que este curso de vida traz apenas sofrimento, dor e um dia, a morte eterna. Este é um bom momento para parar de fugir de Deus, de sua vontade e de sua palavra. Deixe Deus realizar a sua vontade em você. Obedeçamos a palavra, porque aqui temos vida. Amém.